Do livro Legendas para um Corpo de Maria José Quintela A solidão é um estado revolucionário Acordo sem horizonte e sem vontade de apurar a inércia Deambulo sem contrarrelógio e assimilo o sabor acre das estações consumadas Salto da véspera para o dia seguinte e do dia seguinte para a contradição O que quer dizer não é o que digo e o que digo falha o alvo De nada vale ensaiar metáforas na boca sem a rede A letargia vai num estado avançado Não é justo apontar dedos ou pedras Todos os telhados são de vidro na hora soberana dos vendavais A solidão afina o equívoco mínimo Enquanto a razão minguante disputa o espaço crescente entre os corpos